Porque se tem um sujeito que nunca lutou pela democracia, foi o Zé Disseu. O Zé Disseu é o fundador do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo não prega chegar ao poder através da democracia. O que o Fórum de São Paulo prega é a extensão do regime socialista comunista na América Latina, dita por eles mesmos. O mesmo Fórum de São Paulo que agasalhava quem? Os fundadores das FARC. Onde é que o Zé Disseu lutava pela democracia antes do regime militar? Ele lutava pela ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado, para quem não sabe, é a ditadura comunista, que já matou muito mais, inclusive, do que a suástica nazista. Então, repito, é um direito do líder do governo chamar aquele que foi condenado. Foi por mim, não, presidente. Foi pelo Supremo Tribunal Federal, como um dos mentores do maior escândalo de corrupção do Brasil.